A simulação aconteceu no estacionamento do estádio Serra Dourada, onde toda a estrutura foi montada para atender as vítimas de um suposto ataque terrorista. Homens do Exército Brasileiro e também dos Bombeiros de Goiás participaram do treinamento para atender a um chamado de ataque químico dentro do estádio, onde acontecia um evento esportivo. Os atendimentos eram focados nas vítimas contaminadas por armas químicas, radiológicas e feridas durante queda em uma situação de pânico durante o ataque. A intenção sempre primordial é salvar vidas, independente da circunstância. Claro que num cenário de guerra a situação pode exigir outras medidas além do salvamento das vidas. As possíveis vítimas passaram por todo um processo de descontaminação inicial. Cada etapa foi feita obedecendo critérios para um atendimento rápido e eficaz, tudo próximo de uma situação real. Ao todo, 125 homens participaram do treinamento. A atividade inédita por aqui faz parte da programação do primeiro curso de operações com produtos perigosos dos bombeiros de Goiás. Esse é o primeiro curso que a gente está fazendo aqui de operações com produtos perigosos do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás. Então vai ser rotina nossa esse treinamento, igual o senhor falou, o treinamento diário dessa especializada que a gente inaugurou há pouco tempo, que fica aqui mesmo no estádio Serra Dourada. Quem está assistindo até parece que toda essa estrutura montada é pequena diante de uma situação em um estádio de futebol, mas isso aqui foi montado de forma proposital e justamente do tamanho da operação de treinamento. Claro que ninguém quer precisar de uma estrutura maior, mas se precisar, o Exército Brasileiro já faz esse tipo de treinamento desde a década de 50. E tanto o Exército quanto os bombeiros estão preparados para uma situação maior. Treinar é necessário, mas claro que ninguém quer vivenciar uma situação como essa, de um ataque terrorista. Enquanto houvessem vítimas no local, enquanto houvessem pessoas precisando de atendimento, a gente estaria aqui realizando o exercício. Se fosse necessário uma maior estrutura, se fosse necessário um maior efetivo, aí a gente mobilizaria pessoas que não estão aqui para poder vir para cá e apoiar o incidente.